O que é isso? Desmontei ela toda aqui, deixei só o piso aqui no chão mesmo pra ter mais ou menos uma ideia do que eu quero. Acabei evoluindo aqui sem querer essa parte aqui, mas tudo bem, beleza? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhum conteúdo, beleza? Então vamos começar aqui e valendo lembrar também, galera, que tem um grupo do WhatsApp aí do jogo pra você poder tá entrando e interagindo com outras pessoas, beleza? Grupo do Facebook também, certo? Vamos fazer o seguinte, o quarto vai ser mais ou menos pra cá. Pode ver que eu já retirei todas as paredes que eu tinha aqui, todas as decorações, retirei algumas árvores também, tá toda level 1, beleza? Deixei uns baús aqui mais ou menos no meio. Vamos começar, primeiro, deixa eu ver aqui aonde... Vou colocar uma porta, vou começar por aqui, colocar uma porta aqui, outra aqui e outra aqui, beleza? Pra entrar em todos os caminhos aqui, vou colocar uma parede, beleza? Aqui eu acho que vou pra uma porta também. Aqui eu vou fechar esse cômodo, ó. Perfeito. Aqui eu vou colocar uma parede, peraí, vai ser aqui? Isso, vou pôr uma parede aqui, sendo que eu tô bem no meio da parede, acho que não vai dar pra... Ah, deu sim. Beleza? Aqui vai ser uma porta pra eu poder vir pra esse cômodo. E aí, sucesso! Vou colocar mais uma paredinha aqui, ó, peraí. Ígaro! E aqui fechar o cômodo que a gente tá, ó. Ígaro! Certo. Vou colocar mais um aqui. E também tem os canais parceiros aí também, beleza? Brunasso, Jordana AK Gamer, que grava aí o DOS. Easter Games, só que é no Last Day, né? Tem outros jogos lá também. Bem, aqui eu acho que eu não vou colocar nenhuma porta, não. Certo? Vamos fechar aqui. Aí, aqui pode fechar tudo, ó. Beleza, sucesso! Vamos colocar uma porta aqui pra gente conseguir passar. Uma porta aqui. Certo? Agora deixa eu colocar esses itens aqui nas paredes. Aí. E essas duas aqui, janela, vai por aqui mesmo que vai ser o local que a gente vai conseguir colocar ela. Fazer mais uma muralha aqui. Aqui eu vou pôr uma porta pra eu poder conseguir sair. Certo? Vamos ver como é que tá ficando. Aí. Aí. Dá pra levantar. Certo? Então já temos um cômodo aqui. Agora vamos conseguir pra cá, ó. Eu vou continuar fazendo a muralha. Beleza. Eu não vou colocar nenhum... Aqui vai só a parede também. Eu vou colocar uma porta pra eu entrar por aqui. Uma porta pra eu acessar o baú. Outra porta aqui também, ó. Beleza? Aqui eu vou fechar. E só deixar só esse baú ali, tipo, meio que... Entendeu? Aqui eu vou colocar uma janela aqui, ó. Aqui eu acho que pode colocar uma janela. Minha janela. Estante e parede. Agora vamos fechar o cômodo do quarto. Eu não vou colocar nenhuma porta aqui, não. Vai direto. Beleza. Aqui vai direto. Perfeito. Aqui vai ser tipo uma muralha, tá vendo, ó. Pode ser. Pode ficar aí também. Eu não sei por que os jogos tem essa mania, mano. Tipo de... É só continuar aqui o caminho. Ele quer colocar... Olha lá, ó. Ele vai lá pro outro... Eu não entendo, mano, a mecânica. É porque eu não sou programador, né? Mas eu não entendo essa mecânica aí, cara. Tipo, você coloca o negócio aqui e vai lá pro outro lado, né? Mas... Tá, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Que agora eu vou fechar a parte do quarto. Olha lá, tá vendo? Esse negócio aqui que... Dá nos nervos, tá? Ele tá construindo. E do nada vai lá pra baixo, rapaz. Mano, o quarto aqui tá muito pequenininho. Deixa eu ver. Não, pode ser assim mesmo. Vou colocar aqui. E aqui uma porta. Pra ter acesso ao quarto. Quarto bem minúsculo, parece. Depois eu vou ver somente isso aqui. Ah, tá bom. Aqui eu vou colocar... Outra. Outra. Tem a porta aqui. Fazer parede. Aqui vai uma porta pra gente ter acesso, certo? Beleza. Uma janelinha aqui. Pra... Pra ver como é que tá lá fora. Uma janelinha aqui também. Não tem problema. É uma janelinha aqui. Pode ser aqui também. E agora vamos fechar. Aqui eu não coloquei nenhuma porta, ó. Não tem problema não. Coloco um pouquinho mais pra frente. Aqui. Aqui. Aqui eu coloco uma porta aqui. Outra aqui. E outra aqui. Aqui. Vamos lá. Ó, tem o corpo... Ai, caramba. Como é que é a porta? O bom disso daqui, ó. Que a gente pode recolher o item, ó. Tipo, se você não gostar da base aqui. Você pode simplesmente desmontar ela. Que você não vai perder os itens. Isso que é a melhor coisa, certo? Tá, vamos lá. Vamos fazer o que você quer. Você quer fazer assim? Vamos fazer o que você quer, então. Tá bom. Olha lá. Ele quer fazer um sim ou não? Tá bom. Isso aqui não é, velho. Tá bom, tá bom. Vá, vá, vamos lá. Vamos lá. Vê o que você quer. Isso. Continua. Agora aqui eu vou pôr uma porta. Outra porta aqui pra ter acesso. Onde ele quer colocar a porta? Ah, aqui. Sendo que aqui também é o banheiro. Depois a gente fecha aquilo ali. Vamos continuar pra cá. Isso. Aqui eu vou pôr uma porta pra eu ter acesso aqui. A parte de fora. Beleza? Ainda tenho duas janelas que eu vou estar utilizando aqui. Vamos ver aonde. Ele quer que eu feche ali. Aí, garoto. Ó, aqui eu vou pôr uma... Não, já sei o que eu vou fazer. Falta só oito. Deixa... A gente já tá fechando já tudo. Caramba. Isso. Fecha aí. Aqui vai ser uma porta. Vou pôr uma porta aqui também. Não, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pôr uma porta aqui. Aqui eu ponho uma janela. E aqui eu continuo fechando, ó. Beleza, fechou. E creio que seja isso. Deixa eu colocar mais... É, vai ser isso aqui mesmo. Não, aqui eu não preciso não. Eu ia colocar, mas não precisa não. Deixa eu ver se fechou tudo. Ó, acho que fechou. Certo? Vamos dar uma volta por aí pra ver como é que ficou. Ah, tá faltando aqui, ó. Ok, vamos lá. Eu vou colocar a porta. Colocar a porta aqui. Tinha uma porta aqui. Caramba, velho. Um monte de porta. Tá, aqui pode ser assim. Não tem problema não. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que ficou. Ó, aqui vai ser a área... Oh, rapaz. Colocou uma porta aqui, ó. Quer dizer, uma parede. Aí, agora foi. Beleza. Então aqui é a sala de baú. Ficou faltando uns pisos aqui no chão. Aqui a gente sai. Tipo, pra área de... De árvores, né? Aqui uma pequena muralha. Pode estar vindo até nesse local do mapa aqui. Sem ter um zumbi pra... Pra atacar a gente. Aqui é a mesma coisa. Proteção do mapa todo. Sai pra cá. Aqui vem pra essa parte. E entra pra cá que a gente vai colocar... Vai ter o canteiro aqui. As coisas eu vou colocar aqui. Vou voltar. Aqui tipo, banheiro, sala, essas coisas. Tem algumas bancadas, baús. Beleza. E aqui dá pra gente sair por aqui, ó. Acho que ficou muita porta ali. Depois eu vou arrancar algumas portas. Esse aqui foi o primeiro layout, né? O quarto. Sala. Ficou legal. Ficou legal. Agora vamos colocar as decorações. Essa daqui, ó. Esse eu não vou fazer, não. Beleza? Vamos colocar os equipamentos. Aqui, ó. Aqui tem mais um canteiro. Esse canteiro eu vou colocar aqui do lado desse. Tem mais uma fogueira. Ah, elas estavam aqui, ó. Aí eu arrumei um cantinho agora pra elas pra cá. Por isso que a gente vai... Vai colocar. Decoração. Deixa eu ver as decorações que eu tenho aqui. São as árvores. Ó, essa daqui eu vou deixar ela bem no canto aqui. Cadê? Aqui, ó. Beleza. As árvores eu já vou deixar mais ou menos... Rapaz, o negócio... Pera aí, deixa eu colocar um piso ali. Eu quero ver agora a aparecer aqui, viu? Aparece aí agora? Ela vai arrumar outro canto pra surgir. Em vez de ela aparecer onde eu quero, que é aqui, ó. Ó lá. Tô falando por... Eu não entendo, cara. O negócio é aqui, ó. Tá livre aqui. Porque a árvore tem que ir lá do... Ó lá. Tá vendo? Ó lá, ó lá, ó lá. Tá vendo? Foi lá do outro lado do mapa. Vou colocar pra cá. Vamos colocar esse aqui. Assim. Agora esse aqui. Vou colocar nessa parte virado pra frente. Aqui também é a mesma coisa. Do outro lado. Virado para frente. E eu acho que foi tudo, então. Equipamento. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou. Pode estar qualquer um com a mesma eficiência de uma torrita. Então aqui vai ficar a área que eu vou plantar, né? Colocar as coisas pra plantar. Aqui, comida. Vou fazer mais bancadas pra colocar aqui, né? Tenho que fazer mais bancadas aqui também. Aqui só tem uma de casa. Vou deixar essa parte aqui pra fazer... É, tá ficando uma bancada de pedra. Colocar ela mais ou menos aqui. Beleza? Mas é isso. Deixa eu analisar como é que ficou. Ah, essa placa aqui a gente nasce aqui, entendeu? Quando eu abro o jogo, meu jogo já abre nessa parte aqui. Então já vai ter essas árvores e tudo mais. Beleza? Então, essa daí é minha base por enquanto. Beleza? Tudo level 1. Depois a gente vai fazer evolução. Vou guardar aqui com os materiais. Beleza? Pra gente poder estar evoluindo aí. Certo? Então, se gostou do vídeo, se inscreva. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. E visitem aí também os nossos grupos, tá? Beleza? Então, um grande abraço e fui!